Gente, eu uso o spray Luxcolor Nota Escurecendo e a gente deve fazer, ó, movimentos circulares. Pra pintar, você não joga direto no eletro, não, ou aquele que você for usar, não. O que você vai fazer? Você joga antes primeiro, ó, esguincha antes. Porque costuma, gente, ela faz umas marchas, entendeu? Então, bora lá. Gente, é sempre devagar e sempre, tá? Não queira pintar a peça na primeira de mão, não, porque senão a tinta vai escorrer e vai ficar uma porcaria. Então, bora lá. Sempre pros lugares que tá precisando mais de tinta, nunca espreme de uma vez, tá? Isso faz também, além da tinta não escorrer, gente, que ela vai render mais, né? Aqui, ó, as partes que estão amarelas, bem de longe, né, gente? Eu esqueci da minha máscara, tá? Porque eu tenho máscara lá no salão que eu uso pra trabalhar com química. Eu não tava... eu não tô preparada com a máscara porque eu... Foi de suptão que eu resolvi pintar, tá bom? Mas, na sua casa, você usa uma máscara com esse cheirinho, é bem forte, gente. Então, gente, me deu a louca. Adivinha o que eu vou fazer? Vou dar uma lata de tinta e prejeito, não acredita? Eu vou pintar na micro-ondas. Bom, gente, eu vou pintar na micro-ondas, porque é o meu sonho pintar ele de rosa. O que eu vou deixar, gente, porque com esse próprio adesivo que sobrou e mais uns outros ali, ó, eu vou isolar a parte da frente, porque eu não vou pintar aqui, é lógico, né, gente? Então, tá bem bonitinho aqui. Então, gente, ó, eu já passei a buchinha nele todo pra remover aquela cola e dar um pouco também a lixadinha, tá vendo? Ó, sai até, ó, um branquinho, que é da cola e eu acredito que seja um pouquinho da tinta. Então, agora, eu vou passar um polinho. Vou remover tudo, vou deixar aí no jeito e volto mostrando pra vocês, já eu aplicando a tinta, ok? Gente, é, o micro-ondas, só a buchinha não deu conta, tá? Porque tinha algumas partes, gente, que tava com cola do adesivo. Aqui mesmo, ó, tá vendo? Tive que lixar um pouco mais, porque senão na hora da pintura ia dar alto relevo com a cola do adesivo. Então, ó, só, uma lixinha fina, bem fininha, bem de leve, tá? Ela não é gordura, gente, que ficou, né? Ó, tá vendo? Sai tudo, ó, que beleza. Então, ela deixa fina e agora acho que já deu, né? Tinta, 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 tinta. Gente, ó, já isolei tudo bonitinho, tá? Não tem perigo de pegar tinta aqui, ó, pra tudo isoladinho. E agora eu vou fazer... Ai, que amassão! Gente, meu tome! Ela tem que estar aqui, então, né? Agita bastante, gente, ó. Movimentos circulares, que é o melhor, tá? E bora lá. Vamos fechar fora também, né? Viu? Vocês viram até que explodiu uma bolinha aqui, ó, de ar. Viu? Deixa eu ver com as bolinhas. Vamos voltar agora, segundo de novo. Gente, eu tô muito empolgada. Eu queria muito pintar o meu forninho também. A Ana Cláudia fica de cabelo em pé. É até bom que eu tô pra pintar, ó, o forninho. Vocês tão vendo como que ele tá amarelo? Gente, não é gordura aqui, ó. Não tem gordura. Ele amarelou, ele não era assim. Ele era branco. Mas aí, quando eu coloquei ali, né? Como tem pouco espaço, eu uso ele muito. Então, é bom que agora ele vai ficar rosinha da cor do meu ar. É só uma lixa bem fininha mesmo, ó. Só mesmo pra tirar... Alguma gordurinha, alguma coisa que tiver. Gente, a luz não tá ajudando muito, gente. Por aqui. Mas eu tenho vários vídeos, tá? Passa a passa, pintando. Acho que agora é a terceira demão, né? Terceira e última demão aqui do forno. O microondas, ó. Tá quase também. Só tem pequenas falhas. Eu tô deixando espaço mais ou menos de 30 minutos, gente. Pra secar, porque eu tô mexendo lá dentro, né? Na limpeza. Então, bora lá. Gente, essa vai ser a última demão, tá? Porque eu não tô vendo defeito nenhum aqui. Nem mais uma falha. Então, não tem necessidade mais de aplicar mais nada. Gente, tô eu aqui, ó. Já dando um toque final nos elétrons. Vai, gente. Tô ansiosa pra ver como que tudo vai ficar lindo. Tô usando aqui, ó. Vocês vivem me perguntando no Tudo da Cozinha qual cola que eu usei, né? Pra colar as pérolas, ó. Cola de silicone líquida. 4,90. Bem baratinha. E aqui, gente, tô usando essa tirinha aqui, né? Que aí a gente corta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto